Pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês de um modelo de notebook que me agrada muito, principalmente pelo preço acessível dele. Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço, pra tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil. Tô deixando um link de referência pra vocês aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Basta você acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações. E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo, como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair o máximo de benefício dele. Isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão aqui acessando o canal. Bom, por que eu acho o modelo de notebook da Positivo, o Motion C4-32A, tão legal? Porque ele vem com o Intel Celeron, que é um processador conhecido mundialmente. Ele também já tem o Windows 10 Home, que é o Windows mais atualizado pra você poder rodar com os principais softwares que nós temos no momento, né? E ele tem 14 polegadas de tela, o que é uma tela muito boa, uma quantidade, um tamanho bem grande, eu acho muito legal esse tipo de tamanho de tela, acho simplesmente sensacional. E o preço acessível, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, né? Então, acessa o primeiro link da descrição, olha a ficha técnica. Se você adquiriu o seu, depois você volta aqui no canal e me conta a sua experiência também, vai ser muito legal. Bom, ele tem a tecla de Netflix de atalho, esse é um ponto muito positivo. Netflix tem sido muito utilizado hoje em dia, né? Até pra aprender também, né? Eu acho isso muito legal. Ele tem um HD de 32 GB e tem mais 64 GB de armazenamento na nuvem. Então, eu acho isso um espetáculo. Você tem aí espaço pra colocar boas coisas, né? Você tem 4 GB de RAM também. Então, eu vejo que ele é um notebook perfeito pra quem precisa fazer trabalhos da universidade, trabalhos da faculdade, da escola. Pra quem precisa trabalhar em empresa mesmo, vai utilizar o Word, o Excel, vai mandar e-mail, vai utilizar o WhatsApp, o Web, vai ver vídeo no YouTube e tudo mais. Eu acho que ele é um computador perfeito pra isso. Além dele me agradar muito pela beleza, assim. Eu acho ele simplesmente de nota 10. Acho um modelo bem bonito, um designer bem moderno. Acho realmente um notebook bem legal. E é isso, tá bom? Então, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha um modelo de notebook desse de presente, de alguém que gosta muito de você. Não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal, também você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço demais toda a participação de vocês aqui, pessoal, nos comentários. Tem sido muito legal mesmo. Bom, o link pra você poder conferir esse modelo de notebook tá aqui na descrição. É o primeiro link. Acessa, confere. Se você garantiu o seu, volta e conta pra gente. Mas eu acho que você pode curtir demais esse modelo. Ele é bem bacana. Na minha opinião, ele é nota 10 e a Positivo acertou em todos os detalhes sobre ele. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.